Eu vou responder a uma convocatória para se discutir a questão do país, fazer uma análise profunda do país e podem notar que o tempo que nós levamos foi uma audiência longa, que decorreu num ambiente ameno e discutimos várias situações e agora o partido vai para a sede discutir e analisar tudo aquilo que foi aqui discutido nesta audiência. Então, muito obrigado. Por que é que discutimos em Congresso? Discutimos várias questões. A questão da ANP, a questão da formação do governo, as composições e várias opiniões foram dadas de ambas as partes. Então, agora resta ao partido ir analisar calmamente na sua direção superior e encontrar novas linhas, mas estamos naquele mesmo caminho de dizer que o PIGC vai contribuir sempre na busca de solução para a governação, tendo em conta o comunicado da CDAO, sobretudo no seu número 6 e 7, que fala diretamente também no que respeita à questão da formação do novo governo. Sendo que o PIGC é o partido que venceu as eleições legislativas, nós contamos ser parte dessa governação, devendo ser o PIGC a dirigir o próximo governo. Portanto, nós vamos analisar tudo aquilo que foi a nossa discussão, analisar profundamente e dar continuidade àquilo que foi a audiência de hoje. E o presidente convidou o PIGC na qualidade de vencedor das legislativas para indicar o nome do primeiro-ministro? Não, ainda não chegamos a essa etapa. A etapa é uma etapa muito anterior ainda à solicitação de indigitação do nome. Nós ainda avaliamos as situações de base, analisamos a questão da ANP, a queda ou não queda da Assembleia, tudo isso foi analisado e vai ser também, vai estar dentro do pacote que o PIGC vai analisar. E qual é a solução neste momento? Diga. Qual é a solução neste momento? Não, neste momento o PIGC não tem solução. Se fosse dado ao PIGC decidir, a solução era imediata. Nós tivemos uma maioria confortável, ganhamos as eleições, temos um acordo de incidência parlamentar que levou a que o nosso programa tenha sido aprovado na ANP. portanto estaria tudo resolvido desta forma. Mas sendo que nós estamos diante de um processo com vários, com um leque, com várias setas e agora nós fomos confrontados com várias ideias, o que nos resta é, enquanto um partido democrata, ir à nossa casa, discutir e buscar a melhor solução para a Guiné-Bissau. E mais uma vez o PIGC reitera a sua vontade e empenhamento em ser parte e encontrar soluções para as questões que assolam a Guiné-Bissau. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Avril sew constituir團 Eststatue Int這個 Inscreva-se Oh Muito obrigado. Very Muito obrigado.